Estou indo aqui nesse barco Anunes, o navio Anunes, fiquei sabendo que o irmão da Jorgeti foi encontrado. Vou dar uma olhada ali, ver se isso procede. Vamos ali no barco, ver se ele se encontra por ali. Então aí pessoal, estou aqui com o irmão da Jorgeti, irmão da Jorgeti que estava desaparecido desde o dia 18 de maio. Dia 19. É, eu saí da dia 18 de 19 que era a minha perita aqui. Ah, tá, tá. Na verdade dia 18 foi o dia que ele veio para a Tefé e dia 19 foi quando ele desapareceu e a família não teve mais contato com o senhor. Então tá aí. A gente fez um vídeo, nós fizemos um vídeo, divulgamos aí para o Brasil e o mundo. O mundo todo ficou conhecendo o senhor. Agora o senhor não pode subir mais. Não. E o que aconteceu com o senhor? Não, aconteceu assim, porque o rapaz que eu conheci é ele, que era lá de Manacapuru, né? Aí era um barco de peixe, né? Aí ele chegou aqui com ele e disse que era para a gente... Nós vamos baixar, vamos pescando. Ele disse, então bora. Aí pelo menos já ficou lá em casa. Aí, quando chegou aí ele ligou, o rapaz lá de Itapauá já ligou, que disse que lá em cima está dando jacunhar para cima. Ele já ligou bem mais rota. Aí eu fui com ele. Aí o senhor não comunicou com a família nada? Não, porque eu não tinha como comunicar. Sei. Ligar, ligar. O senhor não usa celular? Não, porque eu não tenho. Ah, o senhor não tem celular? Não. Aí só o número que eu tenho e ligar para lá não dava. E o senhor deixou a família toda preocupada lá? Não preocupada. Mas agora o senhor sabe que a sua família... Agora já está... Amam o senhor, né? O senhor agora sabe. Não, mas nós temos 14 irmãos. 14 irmãos, né? Escuta, e como é que o senhor conseguiu vir para cá? Qual foi o primeiro contato? Para onde? Para cá. Quem foi que encontrou o senhor lá? Lá em Fontiboa? Não, eu estava no barco de lá. Nós estávamos acima. Acima de Fontiboa. Acima de Fontiboa? Nós estávamos no Rio de País. Barco de pesca? É. E daí? Aí de lá eu descarregamos o barco. Aí nós estamos vivendo de novo. Aí eu já... Eu quero fazer essa perícia. Eu fico para a Góia de Atriz, né? Aí eu já vim no outro barco aqui, ó. No... Como é o... Quase quem tem. Mas alguém lá encontrou o senhor? Alguém lá falou assim, ó. Esse aqui o homem estava perdido, não? Não. Só lá o rapaz lá do figurino. Aí começando com ele. Ah, eu já te vi. Já te vi? Já te vi. Tu passou na rede, eu mandou. Ó, está vendo? Então aí, ó. Muita gente fizeram aí uma corrente aí para encontrar o seu... O seu... O meu abraço para o senhor, tá bom? Vai com Deus. Fica com Deus, tá bom? E se cuida, tá bom? Não some mais da sua família. Alô, é isso aí. Boa viagem para o senhor. Você também, meu. O homem foi encontrado aí, ó. Vamos lá. É isso aí. Arruia. Arruia. Ele viajando hoje neste... Neste navio, ele vai chegar amanhã de manhã em Coari. Então, esse é. Mais um... Mais um desfecho aí. Mais um desfecho. Graças a Deus foi encontrado o homem depois de tantos dias desaparecido. Quero aqui agradecer a todos que colaboraram. Todo o pessoal aí que... Assistiu aí, de uma forma ou de outra, assistiu um canal do Carlos Veríssimo. E de uma forma ou de outra, acabou ajudando.